Música Primeiro, nós temos uma expectativa muito positiva para o retorno de uma grande parte da nossa comunidade estudantil, de docentes e técnicos à presencialidade em função dos cursos de graduação. E nós estamos com a expectativa de que vai funcionar muito bem. E nós teremos um grau de aproximadamente 1.800 disciplinas presenciais, de um conjunto de 4.050. E essas disciplinas estão divididas em diversos cursos. Então nós temos que falar de níveis de presencialidades. Algumas disciplinas serão 100% presenciais e outras serão remotas com atividades presenciais. A universidade está voltando às atividades do semestre 2021.2. E nesse semestre nós temos três formatos de atividades. Atividades totalmente presenciais, as disciplinas. Disciplinas que são híbridas, uma parte presencial e uma parte remota. E disciplinas totalmente remotas. Essa decisão é tomada pelo colegiado do curso, porque atualmente a legislação brasileira facultou ao curso a decisão sobre o ensino remoto. Então nós temos uma limitação na legislação de que esse ensino remoto só poderá ocorrer até o ano letivo 2021. A partir de 2022 ainda não temos autorização para oferta remota. Como a gente passou um período muito grande de incertezas, esse período é muito importante porque marca uma etapa nova na vida de todos nós estudantes. Então acredito que todo mundo chegou aqui com muita expectativa do que vai aprender, do que vai conhecer e todo esse espaço gigantesco da universidade, que não é só um lugar acadêmico que a gente vai aprender disciplinas, mas realmente ter uma etapa totalmente nova nas nossas vidas. Então muitas expectativas para esse momento. Eu tenho muitas expectativas. Acredito que vai ser muito bom, a gente também vai conhecer muita coisa nova. Para mim só funciona presencial. Estava muito difícil, porque no meu curso, que é pedagogia, é muita leitura. E nem todo mundo tem computador, tudo isso é mais pelo celular. No meu caso, presencial vai ser tudo, vai mudar totalmente. Foi um contato muito bom, a gente está seguindo todos os protocolos, todas as normas. Então eu acredito que com segurança e com todas as coisas a gente vai indo bem. Importante dizer que nós fizemos um amplo levantamento dentro da nossa população estudantil, tanto de graduação quanto de mestrado e doutorado, para saber qual o grau de vacinação da nossa comunidade nesse sentido. Então, mais de 97% dos estudantes estão vacinados, com esquema vacinal completo. Na pós-graduação é 99%. Professores, professoras, técnicos e técnicas também estão vacinados na casa de 99%. Também estabelecemos o passaporte vacinal, a nossa CINFRA, Superintendência de Infraestrutura, vem fazendo a limpeza interna e externa da universidade, para que nós possamos ter o espaço adequado para receber os estudantes. Os cursos estão organizando as salas, colocando a questão do distanciamento, colocando também a questão de limpeza das mãos, orientações para a comunidade. Então nós temos estudantes que estão ansiosos por começar suas aulas, alguns já começaram a partir de hoje e outros estarão retomando na próxima semana e outros daqui a 15 dias. Então nós também percebemos um escalonamento nos cursos. Os cursos têm conversado com os estudantes e têm organizado os grupos para o retorno. Então eles não estão voltando todos de uma vez só. Em caso de situações, problemas que apareçam, obviamente, nós precisamos lidar com essa situação de forma democrática e madura, procurando responder o mais rápido possível, de forma eficiente, tendo em vista essa situação. Então há toda uma expectativa dos estudantes para essas atividades presenciais e para frequentar a universidade. Nós temos estudantes que entraram na universidade e nunca pisaram na universidade. Então vai ser o primeiro momento deles entrarem em uma sala de aula, conhecerem o campus. Então há toda uma euforia e expectativa para esse momento. Esperamos que nós possamos responder a esse desafio da presencialidade da melhor forma possível. Legenda Adriana Zanotto